Todos nós ouvimos, quando crianças, muitas frases que marcaram nossas vidas. Algumas dessas frases nós repetimos até hoje, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Vou citar algumas e vou dizer para vocês o que é que a gente devia pensar a respeito delas. Vamos lá? Vou contar até três. Ah, não. Ao invés de contar até três, avise três vezes. As crianças precisam de tempo, às vezes, para entender por que é que elas estão fazendo alguma coisa inadequada. Não conte até três, não. Converse mais com ela. Tem que raspar o prato. Ora, ora. A criança precisa aprender que ela é que sabe quanto deve comer. Eu nunca vi nenhuma criança, da nossa roda, do nosso círculo de amizades, morrer de fome. Você viu alguma? Mas forçar a criança a comer não é um caminho legal. Engole já esse choro. Pessoal, o choro é uma forma da criança se expressar e até se autorregular. Muitas vezes, não é a dor. O choro não representa a dor, mas sim a cura. É uma maneira dela botar para fora aquilo que ela está sentindo e conseguir superar algumas situações. Você não fez mais do que a sua obrigação. Tá bom. Às vezes, isso é verdade. Mas dá para trocar essa frase por um Muito obrigado. Foi legal. Ficou bacana desse jeito. Você fez direitinho as coisas. Isso deixa tudo mais leve. Se você não guardar, não arrumar, eu jogo tudo isso no lixo. Bom, primeiro você sabe que não vai jogar no lixo. E quem sabe seja bem mais razoável falar assim Vou te ajudar a arrumar. Vamos lá? Onde é que nós vamos guardar essas coisas? É uma maneira bem melhor de lidar com o assunto. O seu primo não faz isso. Ah, a comparação não encoraja. A criança é singular e cada uma se comporta em frente às situações da sua maneira. Cada uma resolve seus problemas à sua maneira. Criança educada não faz birra. Pare já com isso. Na verdade, toda criança faz birra. Principalmente os menores. A birra é um comportamento absolutamente natural de crianças saudáveis. É uma outra maneira dela se expressar e mostrar o descontentamento dela frente a uma situação. Respeitar a maneira de ser de cada criança, conversar, dialogar com ela, é algo imprescindível para seu desenvolvimento natural. E aí E aí O Legenda Adriana Zanotto